Abertura Sessões práticas de campo complementavam o programa do Seminário Formação para Formadores no âmbito do uso sustentável de produtos fitofarmacêuticos, um evento coorganizado pela Escola Superior Agrária de Viseu, Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Inspeção de pulverizadores e preparação do equipamento de aplicação de produtos fitofarmacêuticos e aplicação foram os tópicos abordados durante as sessões que decorreram na ESAF, despertando o interesse de largas dezenas de técnicos e agricultores da região. A Quinta da Alagoa foi um dos palcos escolhidos para a realização da iniciativa que reuniu em Viseu um conjunto de especialistas de grande qualidade e com vasta experiência profissional. No auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, as sessões teóricas estavam condensadas em torno de três painéis temáticos, regulamentação, utilização sustentável e redução do risco no manuseamento e aplicação de produtos fitofarmacêuticos. A grande afluência e participação da audiência foi uma constante do seminário, um evento pleno de oportunidade e relevância, tratando uma matéria sensível para a fileira agrícola, consumidores e ambiente. Do reconhecimento do mundo, como sabem, no dia 1 de abril, quando fizemos este seminário em Santa Ana.